TRANSFORMERS Como um todo que é sempre feito com muito carinho Para os nossos inscritos Então quem que é o Air Defense Team? Eles são minicons que foram aqueles personagens Pequeninos que apareceram Lá na série Transformers Armada No início deste século Na série animada eram Pequenos robôs que haviam fugido de Sabertron Justamente para evitar aquele Conflito que estava rolando na guerra Civil deles, mas eles teriam Um grande diferencial se Alguma das facções tivessem Mais minicons de um lado Eles conseguiriam ter uma vantagem na batalha Pois os minicons justamente traziam Um upgrade de força para o robô Que eles acoplassem Então eles acabam escapando E vão cair obviamente na terra Como a gente vê lá na série animada E o Air Defense Team Foi um dos primeiros que aparece Justamente no episódio Ruínas Em que mostra que uma antiga civilização Havia encontrado lá os robôs E conseguiram perceber que eles Se combinando formavam uma espada de fogo Que geravam muita força E eles conseguiram concentrar e utilizar Aquela força para atacar seus próprios inimigos Porém eles achando que isso seria Uma vantagem Acabou sendo a própria desgraça Dessa sociedade Porque vários povos Queriam ter essa arma para eles Então eles acabavam entrando em conflitos E por causa disso acabou Gerando a devastação e afundando Aquela sociedade no mar Isso é como na humanidade Nessa questão de guerras Infelizmente Sempre tendo esses interesses Maiores E daí o que que acontece Ao decorrer do episódio Daí os recéplicos Conseguem encontrar Um dos três minicons E nos episódios seguintes Quando eles vão fazer um ataque Na base autobot Eles encontram os outros dois Então aparece pela primeira vez Daí o Star Saber Lá combinado Em posse do Megatron Inclusive Ele poderia ter ganho a batalha Mas daí acaba lá Que o Hot Shot Acaba conseguindo pegar O Star Saber para ele E acaba demonstrando Uma grande habilidade Com a utilização Dessa espada O Optimus então Permite que ele fique Utilizando o Star Saber Com ele Pois o Hot Shot Ali na série Ele é o segundo em comando Mas isso acaba subindo A cabeça do garotão lá Que ele acaba sendo Muito prepotente E numa emboscada Acaba perdendo o Star Saber Ele fica frustrado Tem um monte de questões Lá que acaba mostrando Na série E ao decorrer Do episódio Da série Fica mostrando isso Uma hora tem uns autobots Depois os decepcionos pegam Os autobots recuperam E assim vai indo Ficar essa situação Mas daí é mostrado Mais pra frente Que O Star Saber Junto com outras Três armas Que apareciam nessa sequência O Skybone Shield Que ele possui Por sua vez A melhor defesa E o Hacking Blaster Que tem um ataque Lá de tiro Que é capaz de destruir planetas Eram as três armas As principais Que juntas Poderiam ressuscitar O Unicron Então fica Mais pra frente Aquela questão Da importância De qual grupo Estaria portando Essas armas Na sequência Completamente diferente A origem do Star Saber O Megatron Estava lá Usando O Leader One Mas esse já estava Bastante desgastado Porque não conseguia Dar mais força Que o Megatron Estava querendo Então ele encontra Esses três Minicons E faz uma fusão Forçada Forjando O Dark Saber Inicialmente Que daí fica sendo O Ataque O Air Attack Team Que daí seria A contraparte Do Air Defense Team Que daí eles então Conseguem ter Esse link triplo De três Minicons E ele tem uma força Assustadora Mas daí o Optimus Consegue resgatá-los E faz eles Voltarem ao normal A partir disso O termo Star Saber É utilizado No universo Transformers De diversas formas Primeiramente O mais comum Que às vezes a gente Vem a cabeça É o Leader Em Transformers Victory Mas não tem nada a ver Não se preocupem Quanto a isso É justamente a arma E daí como que foi Feito recentemente Foi considerado a arma Que inclusive oprima Um dos três Um dos três Transformers originais Utilizava Era chamado Star Saber Ou às vezes Star Sabre Algumas Bibliografias traduzem Colocam dessa forma também E depois apareceu também Já em Transformers Prime A espada que eles usam Também é considerada Chamada de Star Saber E mais pra frente Depois nos quadrinhos Essa questão do Prima Também já foi mostrada Nas timelines Que o Nexus Também já usou Mesmo Star Saber Aí vem Transformers Prime E mais recentemente Na IDW O Star Saber Vem sendo mencionado Como sendo uma arma Que foi forjada Pelo Solus Prime Na Dreamwave Ele apareceu também Aí como vocês estão vendo Na imagem Naquele guia Morden Misty Eyes Sendo uma arma Que realmente A IO Inclusive E o Hot Shot Portando ela Os que pensam A gente fala na sequência Na review Mas foi legal Que entre os brinquedos Foi lançada uma versão Volley Play Que era justamente Pra criança Ter uma espada Aquela coisa assim Que nem Tinha antigamente O He-Man Ou o próprio Ben 10 Aquela coisa bem da época Da virada do século De ter o Omnitrix Então a criança também Tinha um Star Saber Ou um Dark Saber Que era a versão Dos Decepticons Pra brincar mesmo Com os colegas Tinha um switch Pra ativar As lâminas Então ela poderia brincar Uma coisa assim Que hoje já não vemos Com tanta frequência Achei isso bem bacana Mas então partiu o review Que é isso que interessa Jetstorm, Hunway e Sonar O trio que forma O Air Defense Team Então vocês estão vendo aí Eles já fora da embalagem Porque quando comprei Esses três Foi luz Mas estamos mostrando A foto da embalagem Justamente pra Mostrar aí Pros nossos inscritos Como que eles eram Vendidos originalmente O bacana Que era isso Apesar de ser a cartela Já vinha o trio Dos minicons Sempre Os diversos times Que eles Que eles haviam sido criados Aí no verso Aquelas informações clássicas Que a gente já está acostumado Da transformação E tudo mais E o bacana Que também vinha o card Com uma ilustração bacana Feita desses personagens E por fim Uma mini HQ Um mini GBzinho Com umas histórias paralelas Não tinham ligação direta Com o que apareceu no desenho Nem com as comics oficiais Mas era uma historinha Aí pelo menos Um bacaninha Assim No caso da deles Vinha uma Com uma história Do hotshot Que ele tinha uma missão Lá dada pelo Optimus E acaba encontrando Ciclonos Com o Blesone E daí ele percebe Que é importante O trabalho em equipe Ainda tendo uma liçãozinha De moral No final Da HQ Então isso daí Era bacana Na época O pessoal até fez Recentemente Na linha com o More North Também acompanhando Como a revista Em quadrinhos Mas eram algumas histórias Apenas que já estavam Sendo lançadas No meio Comercial atual Essas daí Deles Eram realmente Histórias paralelas Então isso daí Era um adendo Mais interessante Então no caso Aqui deles O Jetstorm É esse primeiro Aqui da esquerda O Runway O do meio E o Sonar Aqui da direita O Jetstorm Ele tem 5,8 cm De altura No caso aqui De articulação O personagem Obviamente Eles são bem limitados No caso Ele tem só Movimentação lateral Dos braços Por causa da transformação Mas ele pelo menos Tem cotovelo Ele tem aqui O movimento da perna E uma ball joint Aqui para fazer O movimento do joelho A questão aqui Da cabeça Vamos ver se eu consigo Mostrar aqui um pouco Ela até que é bem Bem feitinha Pelo menos isso Então é um personagem Bem interessante O Runway Também Questão aqui De articulação Ele só tem o cotovelo Ele não chega nem Ter aqui o movimento Na parte do braço Mesmo Só o antebraço Dele A questão aqui De pernas Ele tem movimento Para frente E tem o joelho Aqui a questão Do scoop Dele Também ficou legal Ficou bacaninha Ali Com o visor Que ele tem E o sonar Por fim Ele não tem Movimento lateral Mas ele tem Esse movimento aqui Com o braço Ou cotovelo A perna Ele só tem O movimento lateral Aqui na coxa Na virilha E ele não tem joelho Com a pressação O pé dele É o que tem Uma ball joint É o que mais se movimenta Aqui a cabeça também Como a gente pode ver Bem legalzinho Ele tem ainda Esses detalhes Aqui do painel Aqui no tórax Em dourado Então São mais ou menos Como eles se encontram Foi feita a sua produção São bem limitados Para que faça a questão De serem minicons Mas ainda assim São legais Colocá-los um pouquinho Aqui mais para frente Para a gente fazer Nosso comparativo De tamanho Opa Fazer nosso comparativo De tamanho Costumeiro Então a gente Trouxe aqui Quem? A gente trouxe aqui O Infinitus Que é um Titã Master Como a gente Tem falado Na sequência De nossos programas Falando bastante De toys Com robôs maiores Eles infelizmente Não são compatíveis Como a gente já falou Isso diversas vezes Trouxe aqui A Shell Do jogo Portal Para vocês verem Mais ou menos O tamanho Que eles são Eles são bem compatíveis Por outro lado Com os Micro Masters Da minha G1 Então fica bem legal Eles juntos Para focar em Dioranas Na coleção Aqui trouxe O Cosmos Que é um Legend Então aí Uma diferença Um pouco mais conhecido Mais recente Da galera Já que a minha armada Ela é do começo Da década passada E por fim Aqui o Deluxe No caso Eu trouxe aqui O Wincharger Mesmo ele sendo Um third party Mas ele tem A altura padrão Dos peluches Da linha Shug Então para vocês verem Aquela coisa Eles são robôs Realmente pequenos Justamente Porque era aquela coisa Que rolava No desenho animado Para eles Serem um upgrade Para os robôs Maiores No quesito De transformação Obviamente Vai ser bem simples Então Ao contrário Da embalagem Eles vêm No modo alternativo Depois que viram robôs Mas a gente fez Aqui o inverso Porque justamente O foco final Vai ser O modo combinado Deles Então começar Aqui pelo sonar Deixa eu tirar os dois Um pouco O que a gente faz Aqui O modo Aqui a cabeça dele Que a gente estava lá A gente vai Ter que rotacionar Toda essa parte Aqui para escondê-la Deixar aqui Para baixo Aqui E é legal Que tem esse trilho Aqui na parte Da perna dele Então o que a gente vai fazer Vamos já ajeitar Isso aqui para trás Para permitir Aqui que o trilho Corra E dobra aqui As asas Para fazer que encaixe Isso aqui vai ficar Desse jeito Depois A gente rotaciona Aqui de volta Porque Vai ter Esse pequeno Sulco Aqui Que vai encaixar Com essa saliência Aqui da perna Então o que a gente faz A gente pega aqui Aqui o pezinho Rotaciona aqui Por causa da ball joint Que formou O bico da nave E apenas desliza Aqui para trás Dentro daquele trilho Para encaixar As pernas Então deslizou Tem aqui Essa parte que corre Tem que vir até aqui O final ali Para dar a travada Olha ele faz o tech Vou fazer do outro lado Fez o tech ali Para encaixar Pronto O Bolsonaro já está transformado Ele fica nesse modo Meio que um stealth Um bombardeio É uma pena Que ali A parte da transformação Aqui não esconde muito A cabeça Ela ainda aparece Meio ali Mas enfim Deixá-la aqui Um pouco de lado Vamos para o runaway Runaway também aqui Opa Ficou bem rápido Então a gente só joga Aqui os braços Para trás Primeiramente A gente dobra Toda essa parte aqui Que forma ali A virilha dele A gente guarda aqui a cabeça Olha o que eu tinha esquecido Aqui a cabeça Ele tem um compartimento Para você guardar Então esconde ali a cabeça Esse compartimento Que você Essa parte Que você dobra E joga para trás As pernas Aqui Do outro lado também Bem tranquilinho Então aqui No caso do runaway Você já tem Transformado Você pode pegar Essa parte aqui E colocar para baixo Para formar o trend pole Que ele vai ficar ali Aterrissado Transformação também Super simples Não tem muitos encaixes Ela fica assim Mais apenas As peças encostadas Nas posições Que elas estão Vamos deixá-lo de lado também E por fim O Jetstorm Que ele Opa A gente vem aí Com a câmera Para enquadrar Para fazer o zoom O foco Então o Jetstorm É só um pouquinho Mais complicado Que a gente pega aqui O que? Essa peça aqui Que forma o peitoral dele Ela tem também Esse trilho Por que que isso Vai ser importante? A gente vai Rotar Vai puxar Tem que puxar Lá para frente Um pouquinho Para poder rotacionar aqui Vem para cá E depois a gente Joga aqui para trás Ela fica maior Do que a peça Aqui das asas Então a gente tem que Colocar para baixo Força para baixo Aí Deslizou naquele trilho Que a gente tinha visto Então aqui o braço A gente joga para cá O outro para cá E daí a questão Aqui Final A gente tem que dobrar Fazer-se 180 Nos dois braços Por que? Vai liberar Esses finos Que vão servir Para encaixar Aqui Na parte Do pé A gente Rotaciona aqui Vai ter ali o pé A gente vai rotacionar Tudo isso aqui Para trás E daí a gente gira Aqui para encaixar O pino ali No buraquinho ali Do pé Mesma coisa aqui Desse lado Gira Rotaciona aqui Para encaixar no pé Encaixou E o bico E o bico aqui A gente traz Para frente E a mesma coisa Aqui com ele Se eu estou colocando Aqui ele também Tem um trem de pouso Até lembra muito O Silver Bolt Já que ele é Muito similar A um Concorde Seu formato Então Bem tranquilinha A transformação Dos três Jetstorm Runway E Sonar Sonar que só fica um pouquinho Complicado Para manter Telo aqui na posição Por causa Que é aquele suporte Ali dele Então Eles ficam Até que bem bacanas Tipo Estando Os três juntos O Jetstorm Ele tem 7,3 cm De comprimento Por 4,6 cm De envergadura O Runway Ele tem 6,7 cm De comprimento Por 4,5 cm De envergadura E o Sonar Que era um menorzinho Ele tem 5,8 cm De comprimento Mas é o que tem Mais envergadura Ele tem 5,5 cm Que é bem interessante Isso Então Para efeito De comparação Aqui no modo alternativo A gente trouxe Algumas figuras Para É um pouco Complicado De ver questões De escala A gente tem que Ignorar isso Um pouco Porque são Minicons Então a gente trouxe Figuras que tem Um tamanho próximo Justamente para Auxiliá-los Compreensão A gente trouxe O Sandor Que é um dos K7 Generations Do Blaster Que foi o Repent Fock Para vocês verem Mais ou menos O tamanho dele A gente trouxe Aqui o Power Glide Que é Também um Combiner Wars Colocá-lo aqui Do lado Vamos ver Para vocês verem Mais ou menos A comparação De tamanho Se fossem Se fossem Que as questões De escala Ele ainda Fica gigantesco Perto dos Minicons Ou os Minicons Ficam super Minúsculos A gente trouxe Aqui um outro Scoot Que é o Armalhide Da linha Cybertron Para vocês verem Mais ou menos Como que ele Fica Junto Categorias Próximas Então Questões Do tamanho E por fim Aqui a gente Trouxe Um Deluxe Mesmo Que foi O Hamjet Da linha Classics Para vocês Verem O comparativo Que realmente Eles são Pequenos Mas é aquela Coisa Não estamos Preocupando Com as Questões De coerência Mas só Para vocês Verem A dimensão Delas Coloca aqui Um pouquinho De lado E é interessante Que esses Três Eles tiveram Assim como Todos os Outros Minicons Diversos Repentes Como vocês Estão vendo Na imagem Tanto na linha Energon Como na linha Cybertron Eles acabaram Tendo aí Uns outros E é aquela Coisa Que isso é Legal Para a coleção Se você não Encontrou um Você pode Ter achado Ou se encontrou Achou mais legal Às vezes De repente O Dark Saber Achou mais bacana Você pode Comprar lá E era aquela Coisa Assim realmente Para incentivar Assim uma coleção Com bastantes Itens Alguns foram Exclusivos Mas você Encontra Muita desses No Ebay A situação Em uma Alternativa É aquela Característica Que eles Pegaram aqui O Blur Armada Que eles Tinham essa Questão Da conexão Então eles Têm aqui Esse Orifício Aqui Com Com um pino Que é justamente Para encaixar E conectá-los Vamos conectar aqui O Run Away Pegar aqui O Jet Storm Ele também Tem aqui O dele No caso Fica central A gente Pede aqui O Jet Storm Então a gente Pode conectar E fazer um Plug Então eu Colocá-lo Aqui um pouquinho Do lado E daí O Sonar Aqui Ele também Tem aqui Ali As conexões Ele é Aqui O Hit Tool O Handsector Que é Long Rack Quer dizer que ele é Um Hit Tool Da linha CiberTron Em cima Dos nossos Spring Armado Ele também Tem aqui O conector Pode socar ali Deixa eu colocar A câmera Não Guarda Ele também Pode ser Colocado Aqui Na lateral Aí Então é Uma possibilidade Que você Tinha De conectar Os Mini Consumos Toys Maiores Aqui no caso Estou só com Dois Deluxe Mas também Poderia conectar Em Toys Da minha Categoria Voyager Theater Class Conforme Tendo Esses Plugins Então Vou colocar Isso aqui Um pouco De lado Porque A gente Vai Fazer Aqui O Final Que A parte Do Star Saber E daí O que Que Acontece A gente Pega Aqui O Sonar Que É a Base A Empunha Dura A gente Coloca Aqui Um pouco Para A lateral A gente Tem que Fazer Aquela Questão De correr O trilho De volta Como se fosse Transformar No modo Robô Mas Coloca Aqui Para o lado Aqui Dos Dois Aqui Fica Um Pocinho Duro Que Ele Prendeu Aí Aqui a gente precisa transformá-lo que ele já tem aqui as turbinas dele vão servir para conectar aqui na parte de cima do Jet Storm então você vem aqui só conecta aí e pronto você tem aí a sua Star Saver armada montada a questão é que daí a versão roxa era Dark Saber né e eu acabei mais tarde comprando uma versão também que saiu com a Insignia Decepticon que justamente de lança eu achei até legal que ela tem esse visual mais agressivo inclusive aqui no design as partes de baixo são até bem parecidas apesar do tempo que as asas são um pouco diferentes mas o importante que eu quero mostrar essa questão do material que eles são esse material translúcido e daí o problema disso é o que não sei se vamos que nós conseguimos aqui na câmera que é justamente essa situação que esse material plástico que não é o material opaco ele acaba tendo um estresse no plástico então eu não sei se tá dando para ver ele tá ali já com aquelas ranhuras né aquela coisa meio trincada que acaba acontecendo por forçar aqui a conexão várias vezes enquanto que a a versão aqui dessa esse repente ó como é um plástico de uma outra qualidade ele não tem essa questão de ficar transparente ele tá super bem é conservado não teve problema nenhum então é uma pena essa circunstância aí apenas do material né que é um item bacana mas infelizmente ele não não consegue manter essa durabilidade acho que foi muito tempo você tem que cuidar bastante dele tomar cuidado aí só dá uma olhada nas duas juntas né ambas são muito bonitas eu gosto bastante delas e uma pena que a empunhadura delas que o que acontecia os torres da linha armada linha cibertron energon eles eram de um como um todo bem maiores então essa é essa parte aqui que segura coloca na mão do personagem não é compatível com todos que vieram na sequência no caso aqui acharam que não ia vir um óculos ele veio é como ele é um voyager eu consigo colocá-lo aqui na mão dele né então vai bem de boa aqui eu consigo colocar ele consegue segurar então fica legal aí com óculos né como eu disse infelizmente não cabe no no hotshot que eu tenho que ele é um Generations ou clássico lá então fica bem legal aí com óculos prime no caso aqui da arma de séptico eu posso deixar aqui com o ciclone que também é voyager na linha com bairros e vai bem de boa aqui ó dá para segurar o salão fica bem legal um os dois segurando aí em cima das espadas mas ficou antes que ele tá com essa vai bebê samurai aí na nos quadros da ibw ficam bem legais aí bem que faz os dois juntos e também tem essa questão de espada né só rapidinho pegar aqui eles a situação aqui ó a gente tem um star saber né então a espada e é só para vocês tem aí um título de curiosidade aqui só para vocês verem né que algumas outras espadas que apareceram na entre os toys na espada aqui do springer né mas também para vocês verem né já que a espada fica com 13 centímetros e meio aqui é do springer o triplo-changer que saindo em Generations o Megatron Animated a espada fica um pouco maior então vocês verem aqui tivemos também a espada do é o blitzwing ela menorzinha né se quer ter de parte também tivemos a espada do o sinal também por guarda aí vai no bot e por fim uma mais recente da um de blade né que tá aí de um popular aí com as os quadrinhos né então mais ou menos como que ela fica aí com comparação com essa então então de volta para cá câmera que daí aquela coisa deixou aqui com óptimos e daí aquela coisa que a gente falou essa é uma das três armas principais de armada né que daí as outras foram o skyboom shield que daí apareceu depois na série e por fim o Hacking Blaster né que ele fica legal aqui colocar os dois mais para frente fica legal até para colocar com minicom porque ele fica uma arma bem grande né em questão de comprimir então fica legal aí deixar as três armas juntas então esperamos que tenham curtido né viu aí do Star Saber o Air Defense Team as questões lá dos quadrinhos como a gente sempre deixa de costume vamos deixar aqui o link dos Transformers Comics.net para você que quiser acompanhar né como foi citado já teve algumas menções nos quadrinhos da IDW então você pode acompanhar esses quadrinhos mais recentes aí para ver também a continuidade da franquia Transformers aqui que tá rolando lá fora se você quer acompanhar a série animada armada ela foi exibida no Brasil inclusive dublada todos os 52 episódios uma dublagem muito bacana diga-se do passado ficou bem legal a escalação do elenco tá bem redondinho assim a questões de tradução então até vale a pena acompanhar a gente vai deixar dessa vez o link da Alex Schiffer né do Tumblr dela que ela tem disponibilizado as questões do compartilhamento de arquivos para o Fandão Nacional então dá uma passada lá vê lá a série né acompanha vale a pena acompanhar mesmo sendo aí da década passada assim tá tem uma história divertida dá uma chance para ser o começo um pouquinho amarrado que isso é clássico na questão da narrativa das animações japonesas né porque foi feita aquela parceria junto com os Estados Unidos já com os Estados Unidos então ela é ela demora um pouquinho para alavancar assim depois ali do quinto sexto episódio vai embora mas vale a pena dar essa oportunidade para você conhecer mais essa série do nosso universo questões de encomenda se você não tá conseguindo encontrar algum item mande nosso e-mail também ali transformers.overdrive.gmail.com às vezes você tá precisando de algum item da coleção quer fechar aí alguma linha recente alguma linha antiga você curte aí a gente faz aquele orçamento sem compromisso então dá uma conversada lá com nós que a gente tenta arranjar um preço legal para você então gente ficamos por aqui a essa semana acabou não tendo semana passada a review que eu tava lá a gente teve semana de bancas de TCC lá na universidade onde que eu trabalho então ficou bem corrido não deu tempo de organizar mas vamos aí tentar manter novamente semanalmente as reviews para o pessoal que vem acompanhando deixa aí o seu like maroto aqui compartilha aí para galera que principalmente a armada acho que muita gente deve ter assistido vale a pena dar uma relembrada nessa série na época que foi exibida lá no Cartoon Network então como a gente sempre diz menos treta mais colecionismo logo mais tem mais até tchau